Beleza, banha formoso, quem está falando isso é o sábio Salomão, e Salomão ele tem experiência nisso, Salomão ele tem experiência nessa parte de José, porque ele tem 700 esposa, ele tem mais 300 concubina, como ele não tem experiência para escrever desta forma? Ele tem uma experiência, porque ele tinha uma vivência ali, que ninguém um de nós ia querer, para nós, ele era um sábio, mas ele na palavra, em provérbio, em Cantares, em Eclesiastes, Salomão vai descrever só sobre a família, e nós vamos dizer que não é fácil, pelo que ele passou, foi uma experiência, que ele passa, mas a mulher que teme a Deus, é louvável, a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada, ela é diferente, a mulher que teme a Deus, Então ele está escrevendo isso, porque a formosura vai embora, a formosura vai, Pedro ele diz na primeira carta, que a glória do homem é como a erva, e a glória do homem é como a flor, é como ele está dizendo, vai murchar, ela vai murchar, Outrora, o jovem tem uma beleza, a pele muito esticada, mas quando chegar aos 60, a beleza está indo, a beleza desta vida aqui, ou seja, neste corpo, ela está indo, mas tem uma beleza interna, tem uma beleza, tem uma beleza que ela é dentro, tem uma beleza no interior, que é o Espírito Santo, ainda que você tem 60, alguém olha para ti, e você diz, eu tenho 60, a gente diz, eu pensei que tu tinha 40, porque o Espírito Santo vai te renovando, e essa beleza está em ti, essa beleza está em tua vida, mas aí o ser humano quer mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, aquilo que Deus fez, eu quero mudar, mas nós vamos ainda mais, o provérbio 11, 22, irmã Luísa, provérbio 11, 22, irmã Dominga vai, Mateus, 19, 6, Irmã Silvia vai já procurar, Efésios, 5, 28, 29, irmão Zeca, Efésios, 5, 33, e Tiago também, Proverbio 18, 22, Glória a Deus, Glória a Deus, Provérbio 11, 22, pode ler, Glória a Deus, né, como joia de ouro, e fosci de porco, ela monta, isso é forte, isso é forte, você pensa que essa palavra não é forte, imagine uma joia de ouro, no fosci do porco, que é onde o porco mais usa, para enterrá-la no chão, para sujar, para fazer aquilo tudo, é a parte que o porco mais usa, é, você pode botar um algo bonito, quando eu olho no fosci dele, quando eu penso, está horrível, porque é onde a parte que ele terra, ele vai enterrar, ela nunca vai ficar limpa, e assim é a mulher que não teme a Deus, é a mulher que não é sábia, e isso tudo é Salomão descrevendo, é como joia de ouro, a mulher que não tem sabedoria, é como joia de ouro, mas em fosci de porco, entendeu, então precisa ter sabedoria, precisa ter prudência, precisa ser mudada, porque, você, é como Salmo 28, que diz, que a mulher é a planta da oliveira, ao redor da casa, e ainda diz, ela é a planta da oliveira, frutífera, ao redor da casa, entendeu, e os seus filhos, como os alunos, ao redor da mesa, que bonito isso, isso daí é a mulher, é você que tem sabedoria, você, Davi está dizendo, você é essa pessoa,